Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui em Chaxi, isso mesmo, agora eu vou sair aqui da cidade e vou pra Chapecó galera Eu tô aqui na entradinha no segundo trevo e vamos dar aquela acelerada brava agora vocês Vamos ver do que a MT é capaz Eu nem vou colocar a luvinha agora, antes eu vim com a luvinha né Agora tá uma mochila muito guardada A intenção não é eu ir tão voando que nem eu vim né cara, eu vim muito na voada Vocês viram que no vídeo anterior eu andei com a Bross 125 Bross 125 aí do Marinha Aqui é top Aqui tem radar, mas eu não sei que velocidade que é pra passar E agora Não tem velocidade aqui Vai sabe Eles deviam colocar tipo Negócio de velocidade ali né Cara, ele vai desandar a água véi, o tempo tava bom Deixar a camisa aberta, tô parecendo o Batman Camisa aberta na rodovia foda Que nada, vamos acelerar pra chegar em Chapecó Se eu ficar parando muito eu vou pegar muita chuva Eu sei que aqui tá um radarzinho também Aqui é 60 Entendeu? Se eu passar acima da velocidade aqui Eu já vi 60 na boneca Sessentinha né Bora, vou acelerar Tô sentindo uma pacaceta vibrando demais, isso aqui que deu, velho Acho que eu fiz alguma coisa errada com essa pacaceta Ou é por causa da camisa Cara, como que tá vibrando tanto os capacete que... Ô, louco, meu! Porra, bicho! Não dá pra passar Cara, vai ter umas fotos massa demais, vocês não tem noção das fotos que vai ter aí Quem curte um rolê assim na rodovia, deixa o like, comenta aí O que vocês acham desses rolês aí bem loucos Infelizmente tem bastante trânsito hoje Mas que nada O importante é criar conteúdo Aqui tem umas curvinhas bravas, né, velho? Não sei como que pra mim eu consegui vir fazendo essas curvinhas top aí E acelerando de verdade Também não tinha tanto trânsito, né? E é ruim de passar Falezinho top, galera Fui nas estradas ali pro lado de Lajeado Grande Cara, quanta estrada boa ali, velho Tipo, umas paisagens bonitas Curva Umas retas, cara Um lugar top Sem radar, sabe? Ali pegar aquela reta que eu fui lá Tirar Tirar foto Dá pra fazer a Fazer a MT pegar Velocidade máxima, né? 1,99 Acho que pega a final Pega bem certinha no início daquela Daquela descida com aquela reta Cara do céu Zero ponteira Zero ponteira Zero afastas Aí eu tenho que estar com os 15 vídeos em casa pra editar, cara Com muito vídeo Graças a Deus, cara Deus tá abençoando pra gente criar conteúdo Fazer as coisas acontecerem Feliz demais, cara Eu nunca imaginava Tá fechando tantas torcerias Conhecendo boas pessoas Olha a sua visão aí Que top Complicado que aqui não tem lugar pra passar, cara É, ali começa a segunda faixa, ó O barulho vai desenfiar caminhão Vai desenfiar outro Eles não saem, cara Olha lá de boa Olha lá de boa Esse trecho que normalmente dá bastante acidente, cara E dá acidente feio aqui quando dá Foi bem complicado Eu acho que tá chovendo em alguns lugares de Chapecó, cara Eu não acredito Tomar um banho faz bem Ou não, às vezes tá só nublado mesmo E aí Parece que parou de vibrar no capacete É que eu não peguei a velocidade agora Eu acho que tá gravando aí né Tá meio cabra 160, tô achando bem estranho em MT Estranhando bastante Estranhando até demais É que ela é bem baixa né, a posição de equivotagem Bem diferente E o tempo tá fechando 11 horas agora Estran chegando as cínicas Estran chegando as cínicas Meu Deus quanta vibração velho Não sei se eu ajeitei a câmera diferente ou só por causa da minha camisa aberta Aqui tem o Radar Xones 80 por hora Olha o calço ali O que é isso? O que é isso? O que é uma garota? É chica Chegamos na Grande Chupetó Essa curva aqui é traiceira Eu vou andar de boa, nem quero andar muito rápido aqui, cara Só curtir o rolando Quero só curtir o rolando Tô sozinho maravilhoso Bem-vindos a essa pecuada, galera Tô sozinho E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.